Mais um acidente de trânsito foi registrado no município de Juína, desta vez envolvendo motociclistas na Avenida Cuiabá, próximo à estação de distribuição de água do DAIS. De acordo com as informações, motociclista acabou colidindo ao passar pelo quebra-mola, acabou caindo ao solo e tendo várias escoriações. A polícia militar foi acionada, assim como o SAMU, que socorreu as vítimas encaminhando-as para a UPA 24 horas. A polícia militar foi acionada, assim como o SAMU.